A meta fiscal do governo, Denise Campos de Toledo, um convidado aqui no Jornal da Manhã. Pois é, Tiago, depois de muitas idas e vindas, essa demora, atraso todo, o governo ontem ainda mudou de ideia, porque era para ser hoje às 10 horas da manhã e resolveram que ia sair ontem mesmo, que o governo ia divulgar as novas metas fiscais, 159 bilhões de rombo das contas neste e no próximo ano. E nós vamos falar sobre isso agora com o diretor executivo da IFE, a Instituição Fiscal Independente, que foi criada, é órgão ligado ao Senado, que fiscaliza as contas públicas. Nós vamos falar com o Felipe Salto. Felipe, bom dia. Bom dia, Denise, bom dia, ouvintes. Bom, Felipe, a IFE já vinha prevendo há bastante tempo que o governo não conseguiria cumprir a meta dos 139 bilhões. Na última apuração falava em 156, um pouco mais de rombo das contas, o governo arredondou para 159, tinha gente que queria mais de 170 bilhões. Agora, algumas coisas me chamaram a atenção, Felipe, eu queria que você avaliasse as consequências disso. Primeiro, o governo nas projeções já está colocando que as contas vão continuar no negativo até 2020. Então, não é só o problema deste e do próximo ano. Depois diminui, a gente vai ver o que vai acontecer. E o governo ainda está fazendo um esforço enorme para garantir mais receita e maior redução de gastos para cumprir essa nova meta. Então, ela ainda não está garantida também, não é? Olha, o central é o fato de que o governo agora está com números mais realistas. Porque a meta que nós tínhamos até ontem, de 139 bilhões de déficit, apesar de ser um rombo elevado, ela já tinha caído por terra. Os números já divulgados pelo Tesouro Nacional, pelo próprio Banco Central, para as contas públicas, apontavam numa direção de um resultado pior. O risco era que esse resultado fosse revisado, essa meta, para um déficit muito mais elevado. Não foi o que aconteceu. O número de 159 bilhões está dentro do que a IFE projetava, 156,2 bilhões, indicando, então, que há uma revisão baseada em frustração de receitas e despesas que aumentaram além do previsto. Não há aí uma incorporação de questões novas, de gastos novos, o que é um ponto importante a destacar. Agora, o governo vai segurar o reajuste do funcionalismo, jogar para 2019, para o novo governo, vai aumentar a contribuição previdenciária para uma fatia deles. O governo não vai ampliar a alíquota da devolução de impostos para os exportadores. Ele ainda conta com a retomada das negociações para a reoneração da folha de salários, que é uma coisa que ele não conseguiu garantir este ano. Enfim, é todo esse esforço que eu falava, não é, Felipe? A gente não tem uma mudança estrutural dos gastos. Pois é. Eu acho que a medida do lado da despesa com salários, a postergação dos reajustos é positiva, mas ela empurra o problema para frente. Nós precisamos discutir uma reforma estrutural da despesa com o pessoal. O desafio fiscal, cada vez mais eu tenho claro isso, é um desafio que se baseia na previdência e no pessoal. São os dois eixos dos gastos públicos que precisam urgentemente de uma revisão, de uma mudança, de uma discussão minimamente aprofundada. Porque esses gastos chamados obrigatórios, eles ocupam um espaço muito grande no orçamento e crescem de maneira acelerada. Quando a gente desconsidera, por exemplo, o resultado da previdência dos resultados fiscais, há um resultado positivo já. Então isso mostra que houve um esforço do governo no sentido de conter aquelas chamadas despesas não obrigatórias ou discricionárias. O problema é que isso não é sustentável. A gente precisa de medidas que durem ao longo do tempo. E para fazer isso, só com as reformas. Quer dizer, as mudanças chamadas estruturais, a mudança como a reforma da previdência, a questão dos salários no serviço público, tudo isso precisa começar a ser discutido mais profundamente. Agora, Felipe, fica a preocupação com as consequências que isso possa ter em termos de atração de investimentos, aumento da dívida. Henrique Melelli já está conversando com as agências de risco, temendo o novo rebaixamento do Brasil. E a gente corre esse risco, de fato. Você tem razão. Quer dizer, a deterioração fiscal, ela se mostra maior do que era previsto. Agora, mantendo o 159, lembrando que no ano passado foi um déficit de 159,5, minimamente o que está dizendo, olha, nós não vamos piorar. Aquela sangria desatada que vinha acontecendo, minimamente francada. Então, dá para ter uma estabilização no primeiro momento e depois começar a melhorar, reduzir paulatinamente esse déficit. Você comentava que para 2020 o governo agora já revisou também para pior. Isso é importante porque na LDO originalmente, a trajetória que estava prevista ali na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é onde o governo explicita essas metas, era muito otimista. Quer dizer, já se falava em superávit. Daqui a dois anos, o que claramente não vai acontecer. Quer dizer, nós vamos ainda ter alguns anos de depuração dessa expansão fiscal que foi feita nos últimos anos, para que então se consiga corrigir esse problema. A dívida pública continua crescendo bastante. Nós estamos com 73% do PIB e ela deve fechar o ano acima de 76%. Nós conversamos com o economista Felipe Salto, que é diretor executivo da IFE, a Instituição Fiscal Independente. Felipe, muito obrigado. Bom dia. Eu que agradeço. Bom dia a todos.